Oi, pediram para a gente gravar o que gostaria, assim, né, para o futuro, diz que tinha de ser deitado, não entendi direito, mas então estou deitado, assim, ah, o que eu quero é que as pessoas tenham mais paciência, desliga um pouco essa porra, deixa eu falar aqui, que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência, né, porque estão pessoas, já falei para desligar essa droga, que coisa, deixa eu falar aqui, é, para ser assim, para as pessoas ficarem mais calmas, né, mas é isso que eu queria.